O Rio de Janeiro faz homenagens para lembrar 10 anos da morte da juíza Patrícia Ascioli. É pra lá que a gente vai agora ao vivo com o Rodrigo Viga. O Viga relembra pra gente brevemente o caso e conta pra gente também onde devem acontecer os atos. Tempo passa, né, Adriano? Uma década do assassinato da juíza Patrícia Ascioli, que tinha uma atuação bastante contundente aqui no Rio de Janeiro, principalmente investigando a relação excusa, até mesmo promíscua, né, entre policiais do Batalhão de São Gonçalo, da Batalhão da PM de São Gonçalo e traficantes da região. Ela, há 10 anos, foi executada com 21 tiros na porta de casa em Niterói, na região metropolitana, e os envolvidos policiais militares. 11 foram condenados pela Justiça do Rio de Janeiro. Outros praças já foram expulsos, sendo que o mandante, que também é da Polícia Militar, e um tenente permanecem recebendo salários de 40 e 10 mil reais mensalmente, o que gera indignação na família de Patrícia Ascioli. Muitos atos, manifestações e lembranças nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro para essa década do assassinato da juíza Patrícia Ascioli, que foi interpretada, inclusive, à época, como um atentado à democracia. Uma das principais manifestações vai acontecer lá mesmo, na hora do almoço, em Niterói, na região metropolitana. Existe uma espécie de memorial na praia de Caraí, em Niterói, e serão depositadas 21 flores nesse memorial pela ONG Rio de Paz para lembrar os 21 tiros que tiraram a vida da juíza Patrícia Ascioli há uma década, viu, Adriana? Caso trágico que marcou a história mesmo do Rio de Janeiro. Viga um outro assunto, o Supremo Tribunal Federal anulou as medidas da operação que investigava o Sistema S e advogados? Por quê? Você lembra dessa operação que aconteceu no segundo semestre, em setembro do ano passado, né? A partir do acordo de colaboração premiada do ex-presidente da Fê Comércio aqui do Rio de Janeiro, o Orlando Diniz. À época, o juiz Marcelo Bretas, que foi autor das medidas dos mandatos de busca e apreensão envolvendo bancas de advogados e escritórios renomados de todo o Brasil, disse que Orlando Diniz teria dito, teria delatado, que desviou mais de 350 milhões de reais do Sistema S da Fê Comércio para fins próprios e para beneficiar também terceiros contratos fictícios com esses escritórios de advocacia e ainda pagamentos feitos, supostamente, para que advogados fizessem uma espécie de lobby junto às cortes onde havia processos contra a Fê Comércio e contra o próprio Orlando Diniz. Mas a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por três votos a um, decidiu anular todas essas medidas que foram determinadas pelo então responsável pela matéria, o juiz Marcelo Bretas, que foi titular da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, e agora esse caso, como se diz popularmente, desce para uma instância inferior, desce aqui para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vai avaliar se aproveita parte daquilo que foi compilado até agora ou se vai encaminhar o caso para o Superior Tribunal de Justiça. Orlando Diniz continua afastado das funções da Federação de Comércio do Rio de Janeiro. Minha cara, Adriana. Inha cara, Adriana.